Fala, editores! Fala todo mundo que está assistindo. Aqui é o Thales e eu estou fazendo esse vídeo para dar uma explicação sobre por que o canal está parado, por que que... eu realmente não estou dando atenção para o canal. O que acontece? Eu consegui um estágio e mesmo de férias eu estou trabalhando. Como eu entrei agora, eu não posso entrar de férias. Sem falar que o estagiário não tem direito a quase nada. Olha o que acontece. Eu estou meio que saindo às seis e meia, sete e pouca de casa, para chegar às oito e chego geralmente às seis horas, porque eu estou trabalhando bastante, para você ver, na grana extra, como é final de ano, eles estão trabalhando bastante, então eles estão precisando de mão de obra. Olha o que acontece. Não está dando um tempo para dar atenção para o canal. E o site do NexSim agora, ele tende a dar mais trabalho. Por que que ele tende a dar mais trabalho? Porque simplesmente o site está sendo pequeno News. É um programa a lá como Photoshop, então ele é um pouco pesado na minha máquina. E quanto mais páginas, é mais difícil. Tem que comprar mais, tem que carregar mais coisas, então sempre que eu estou achando corrente é mais pesado. E o News é feito para sites simples, entendeu? Então é um pouco complicado. Eu levo geralmente uns 20 minutos, 20 a meia hora, para fazer uma página, ajustar todas as outras páginas, como a quantidade de produtos que chegou, a página da concorrência, a página dos IPs, a página que eu tenho criado no novo vídeo que chegou, e também tem que fazer uma análise, né? Colocar a nota nas funilhas, eu vou adicionando, vou alterando as fotos, e comentar, e isso tudo custou muito tempo para mim. Agora mesmo, eu estava fazendo aqui a página desse projeto aqui, isso de Boruto, que eu tive que fazer, por causa que o Necroz, né? Resolveu trolar aqui todo mundo, vocês vão ver aí. Eu tive que fazer uma página para ele, aí dá trabalho, não é fácil, eu tenho 2017, 2016, nos 15 e 2014 está parado, eu tenho que criar a página para eles também, mas eu estou muito enrolado nisso daí. E como vocês já devem saber, eu estou morando sozinho, então eu tenho que fazer tudo. Hoje mesmo domingo, ontem eu acordei às 11h30, eu não fiz nada. Hoje domingo eu acordei às 18h30, comecei a lavar roupa, varri aqui, arrumar umas paradas, então isso daí, lavar o banheiro, então isso tudo consome tempo, entendeu? Eu estou fazendo agora comida ali, eu estou fazendo um cenoura ali para comer daqui a pouco, já são 1h10 da tarde, então eu tenho que fazer essas coisas. E eu também, eu estou, no tempo livre que eu tenho, assim, geralmente eu falo com meus amigos, que é o Victor, o meu irmão do Discord, para descontrair um pouco, e eu também estou viciado em um jogo, nesse joguinho aqui, espera aí, ah, 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 nesse joguinho aqui, Stella Glau, é um joguinho muito viciante, é um RPG tático que eu gostei bastante, a história é bem legal, e o YouTube sai nesse negócio aí, quase disso. E o que acontece? Eu tenho que viver, entende? E na alta, eu estou chegando, eu tenho uma surpresa aí para vocês, por um vídeo extra aí para vocês no canal, se der pelo certo, você entrar nesse vídeo, tá? Vai ser um pouco complicado, eu estou filmando com meu celular, como vocês já sabem, a qualidade é uma merda, eu estou até filmando agora, que está bem claro aqui, entendeu? Então, é isso, o vídeo não é muito longo, é sobre isso que eu queria falar, queria comentar também, ah, queria comentar a verdade, sobre o Next Team, o Next Team, esse ano está um pouco fraco, tá? Para vocês que não sabem, mas é assim mesmo, o concurso, ele tende a ser fraco, forte, dependendo do ano, tá ok? É isso, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí esse substantivo, a recomendação de tutorial, deixa aí, para lembrar que como eu estou sem tempo, eu não estou retirando muito, sou em Vegas, nem pensar, entendeu? Tudo isso influencia, beleza? Eu vou tentar trazer vídeo, eu prometo o tempo, e eu posto, beleza? Show? Forte abraço, tchau!